Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente de como costuma ser os meus vídeos por aqui Mas é um produto que vale a pena falar, que vale a pena trazer Eu normalmente costumo trazer produtos mais acessíveis, falar mais profundamente dos produtos mais acessíveis Porém, a NARS Soft Matte Complete Foundation ganhou meu coração É hoje uma das bases mais caras da minha coleção Sim, ela custa nascer fora, vou botar o preço aqui que eu não sei agora de cabeça E é um investimento, que eu sei que muitas de vocês não conseguem fazer Eu mesma me dobro em bandas para conseguir fazer esse tipo de graça Inclusive, se vocês quiserem conhecer a minha coleção completa de bases Deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo mostrando todas elas Listando os prós e contras de cada uma Eu estava doida por essa base Ela, como eu já falei para vocês, é uma das mais caras na minha coleção Mas a bicha conquistou meu coração Ela tem uma textura mais líquida e tem uma cobertura maravilhosa Ficou... a minha pele ficou um bebê com ela Mas eu não vou ficar falando só não Vou mostrar para vocês Então, bora começar a aplicar? Bom, antes de aplicar eu vou agitá-la Agitá-la bem Eu usei essa base apenas uma vez E me apaixonei de cara Coloco um pouquinho aqui na plaquinha Se for necessário eu pego mais produto Como eu disse, eu apliquei essa base apenas uma única vez Esqueci o corretivo Pera aí, gente! Pera aí! É porque eu estou ansiosa! Vou usar, só para dar uma corrigida aqui na olheira O... Vizela Satin Dá batidinhas Só para ajudar a corrigir a cor da minha pele, da minha olheira, né? Corretivo aplicado, vou vir com a esponjinha de Nina Secret E vou aplicar normalmente Essa é a primeira vez que eu vou aplicar essa base Sem ser com o pincel Que na verdade é a segunda vez que eu uso a base Mas por que que ela me conquistou? Além dela ter uma cobertura maravilhosa Gastando pouquíssimo produto Ela me entregou uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade Com as bases líquidas, né? Que é aplicar apenas a base e não selar Eu não consigo sair de casa Sem selar a pele Porque eu acho que a base ela fica pegajosa Fica transferindo um pouco mais do que eu gostaria Né? Que transferisse E isso me incomoda demais Demais, 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 demais Então por isso eu sempre tive dificuldade em sair sem selar a pele Né? E aderir a essa tendência mais glow de pele Mais natural E com essa base Apesar dela ser bem líquida Ela dá uma cobertura Que como vocês podem ver Maravilhosa E ela seca Num nível que Não deixa a pele esturricada Não deixa a pele com uma aparência feia E ela fica sequinha Eu coloco a mão Transfere Transfere sim Mas não transfere tanto E daqui a pouquinho Ela já vai ter secada É uma transferência que a meu ver Eu julgo como normal É uma transferência que ocorre comigo Até mesmo quando Eu estou usando Bases líquidas seladas Por quê? Mesmo quando eu selo uma base Ainda há uma transferência Por mais que seja mínima Mas há E é normal Isso não é problema nenhum Só que Ó Não sei se vocês conseguem ver Ela oxida Um pouquinho Então essa cor A minha é a Valauris Médio 1,5 Ela é um pouquinho Mais clara Que a minha pele Porém quando oxida Que dá aquela sentada na pele Ela atinge Exatamente O meu Tom de pele O que eu acho ótimo Porque eu não preciso Ficar trazendo base Para o pescoço Não que isso seja um problema Mas eu Não gosto Eu prefiro maquiar apenas O rosto Não gosto De trazer para o pescoço E aí Como eu estava dizendo É É uma base Que eu gostei demais Da cobertura Você ainda vê pele Você ainda vê Uma naturalidade Na pele Porém Fica uma pele Sem defeitos Ela acumula Como vocês podem ver Ó Aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas acumula Um pouquinho Aqui embaixo E é normal Super normal Entendeu? Então como ela Dá essa pequena Acumuladinha Aqui E logo abaixo Dos olhos É a única área Que eu sinto realmente A necessidade De sei lá Até para ter um Acabamento Mais bonito Fora isso Ela marca Quase nada As minhas linhas De expressão Ela realmente É mate Mas não é aquele Mate seco Aquele mate feio Ela Matifica Literalmente A pele Ela tira Aquele excesso De brilho Tira aquele excesso De glow E que no meu Caso Eu acho Formidável Ele deixa A minha pele Exatamente Como eu gostaria Que fosse Queria acordar Assim Todos os dias É uma base Cara? É uma base Cara Sim Realmente Temos outras bases No mercado Que entregam Algo parecido? Sim Temos bases Que entregam Algo parecido Porém Eu ainda Não havia Conseguido Sair de casa Sem Sentir a necessidade De selar A minha base Inclusive Como essa daqui Cadê? 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 Que eu comprei Recentemente Da Visela É uma base Muito boa Sim Mas ainda assim Eu senti a necessidade De secar De secar Não De selar Porque Qual é a sensação Que eu tenho Quando eu não Selo a base Eu tenho a sensação De que minha pele Tá pegajosa Sabe? Que ela tá suja Que ela fica ali Eu fico sentindo A base Caminhando No meu rosto Embora ela esteja ali Intacta É essa a sensação Que eu tenho E sensações São algo Muito individual Vai de Vai de pessoa Pra pessoa No calor Do Rio de Janeiro Funcionou muito bem Como eu ia dizendo Pra eu não me perder Aqui na Na minha liagem Porque eu sou dessas Né gente? Eu me perco Por fácil Funcionou muito bem Eu a usei Saí com Maria Júlia E consegui sair Sem celular E a bichinha Se comportou muito bem No meu rosto Durou por bastante tempo Ela Transferiu Claro Eu tava de máscara Que eu ainda Não me libertei Ainda não consegui Me libertar da máscara Ela transferiu Ela transferiu sim Na minha máscara Mas não transferiu A ponto de me incomodar E o que é mais importante Pra mim É a sensação Eu vou selar Aqui Na região dos olhos Com o pózinho Que eu uso sempre No meu dia a dia Que é o pó da Lisela E vocês já estão Acostumadas a vê-lo Aqui Que é próprio Específico Para a região Dos olhos E vocês vão ter A oportunidade De ver Como ela se comporta É uma base Que constrói camada Então se você quer Uma cobertura Ainda mais potente Do que essa Pra mim Uma camada Só é o suficiente Tá? Tanto pro dia Quanto pra noite É algo que É o suficiente Pra mim E confesso Pra vocês Que assim Apesar de ter Uma cobertura Muito boa Deixa a pele Com aspecto Com acabamento Bem, bem Natural E aí eu vou selar Aqui nessa área Nessa área do olho Justamente porque Temos linhas Bastante linhas aqui E acaba acumulando E a minha intenção É de que Não acumule Literalmente E aí vocês vão ver Como fica É O resultado Né Dele Dessa base Estando Selada Na região dos olhos Bom, é isso Esse vídeo Ele é um pouco Diferente Do que eu costumo Fazer Mas eu acho Que vale muito A pena Falar dessa base Se você quer Investir Numa base De qualidade Essa é Uma base O custo dela É um pouco Mais alto Porém Vale super a pena O fabricante Ele promete Essa versão Que pelo visto É nova A nova versão Mate Ou seja Eles devem ter Feito alguma atualização Algum upgrade Na fórmula Eu realmente Não me informei Antes Desse upgrade É uma base Que eu já estava Querendo testar Há muito tempo Na verdade Eu queria Repor A minha Que eu amo De paixão E que me dá Uma cobertura Muito parecida Com essa Que é a Born's Way Da Too Faced A minha Acabou Mas eu guardo Vidro vazio Que é pra não perder A cor Não perder nada Loucuras de Verônica Né Só que não tinha A minha cor Então eu resolvi Investir nessa daqui Na Val Aures A cor Caiu como uma luva Eu escolhi a cor Pelo site Não fui pessoalmente Na loja E como vocês podem ver A cor ficou perfeita Você não vê a diferença Entre o meu rosto E o meu pescoço E pra mim Isso é super positivo Porque Eu não gosto De trazer a base Pro pescoço Eu sei que a minha cor De pele É uma cor Muito comum De pele Então é muito fácil De achar bases Tons Na minha cor Então Realmente Essa não costuma Ser uma dificuldade Encontrar a minha cor Minha dificuldade maior É descobrir a minha cor Pelo site Que normalmente Dá erro Mas dessa vez Bateu super certinho A base Promete Ser Confortável Eu uso por 16 horas Sim É extremamente confortável Eu não sinto Que eu estou de base Eu não sinto Que eu estou maquiada Ela pega um pouquinho Sim Ela tem um pouquinho De transferência Mas nada absurdo Pra mim O que vale mais O que importa mais É esse conforto Que eu estou Sentindo na minha pele Eu sinto como se eu realmente Não estivesse maquiada É... Aparência natural E cobertura completa Sim Tem cobertura completa Eu não vejo Nenhuma marca Nenhum resquício De olheira Nada Realmente Deu uma cobertura Completíssima Com uma camada Apenas O fabricante Ele não fala Aqui sobre Construção de camadas Porém eu já testei E é possível Construir camadas E deixar uma cobertura Ainda mais alta Ainda mais pesada Eu, Verônica Particularmente Não senti necessidade Fiz apenas Por questões De testar Por questões De saber Se caso eu queira Caso eu precise Um dia Ela vai me proporcionar Esse tipo De uso Esse tipo de aplicação E sim Se você quer construir camadas Se você gosta De uma cobertura mais alta Ela permite No meu caso Não achei necessário Resistente A oxidação Da cor Eu mostrei pra vocês No início do vídeo Ela oxida sim Tá? Mas oxida Muito pouquinho Você vê que a diferença Entre o tom Oxidado E o tom Que eu havia acabado De aplicar É muito pouco É E graças a Deus Oxida pouco, né? Porque o tanto Que oxidou Foi o ideal Pra bater Com a minha cor A cor do meu pescoço E não ficar com aquela Aparência de máscara É A prova de transferência Transfere Gente Não transfere Muito Deixa eu pegar Um algodão Um cotonetezinho Um algodãozinho Não transfere Muito Nada absurdo Mas transfere sim Aqui que eu tenho Quase nada Gente Ai, eu amo Essa base Ó Vou mostrar Pra vocês Espero que vocês Consigam ver Tá vendo? Quase nada Transfere É lógico Se eu esfregar Vai sair Então eu só encostei Como eu realmente Encostaria o telefone No rosto Transferência dela É mínima Mas sim Transfere um pouquinho A prova de brilho Realmente Percebi que No dia que eu usei A longo prazo Ela realmente Não ficou brilhante Não ficou me incomodando Realmente ficou assim Muito natural Eu que não costumo Me maquiar Pra ir no shopping Me maquiei nesse dia Pra ir ao shopping Pra poder testar Então eu caminhei Procurei óculos Pra Maria Júlia Lanchei Fiquei bastante tempo Com a base Andando pra cima E pra baixo No shopping Por mais que tenha Ar condicionado A gente acaba Transpirando ali Um pouquinho Eu não tenho Nem sempre eu tenho Paciência pra esperar Escada rolante Às vezes eu surro Com as minhas perninhas Às vezes eu desço Com a minha perninha E foi o caso Nesse dia Pra realmente poder Testar a fixação E a durabilidade Da base E funcionou O rosto A pele Não ficou brilhoso Indicado Para peles Do tipo normal Mista E oleosa A minha pele É normal Então Funcionou Muitíssimo bem É isso Estou apaixonada É hoje A base Que eu mais dou Valor Da minha coleção Porque Realmente Eu consigo Ter uma cobertura Bonita de pele Eu consigo Aplicar um produto A menos Que é o pó Eu não preciso Selar todo O meu rosto E como eu já estou Quase quarentona Eu já tenho algumas linhas Já tenho algumas marcas De expressão Que o excesso de pó Marca um pouco mais Então O fato de eu Não me sentir Na obrigação De usar Um pó Conseguir usar Só a pele Colocar menos Um produto No meu rosto Foi muito positivo Para mim Eu amei A cobertura Amei a forma Como ela se comporta Na pele Quando acabar Provavelmente Vai ficar aqui Na minha gavetinha Esperando a oportunidade De comprar outra Porque É uma base Que com certeza Eu vou usar muito No meu dia a dia Quando tiver um evento Quando tiver que sair Quando tiver algo De diferente Para fazer Porque A bicha É carinha Mas vale sim O investimento Eu aprovo Eu indico E eu recomendo Esse vídeo Está longe De ser um vídeo Patrocinado Mas Marcas Se quiserem Patrocinar Se quiserem Me mandar Produtinhos Estamos aí Estamos disponíveis Viu? No mais É isso Deixem-me saber Se gostaram Desse tipo de vídeo Deixem-me saber Se querem conhecer O restante Da minha coleção De base Eu tenho bastante base Eu posso mostrar E falar um pouquinho De cada uma Delas Para vocês Tá bom meus amores? É isso Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau